O nosso querido Bitly, o site para encurtar e personalizar links, muito usado pelos brasileiros, infelizmente nos decepcionou na sua última atualização, que aconteceu no mês passado, em janeiro de 2023. Agora a gente não consegue mais personalizar e encurtar os links no plano gratuito, só no plano pago. E aí muita gente veio me perguntar, socorro Carol, o que eu vou fazer agora? Qual que é a solução para a gente resolver esse problema? Calma, eu encontrei uma solução super simples e prática, eu já estou usando lá no meu Instagram, meu link já está lindo e personalizado e é exatamente isso que eu vou ensinar vocês a fazerem nesse vídeo. Ó, e lembrando que dá para personalizar qualquer tipo de link, o link do seu site, o link que direciona para o seu WhatsApp, o link do seu catálogo de produtos, do seu cardápio lá no iFood, qualquer link. Eu sou a Carol, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal maravilhoso. Aqui eu compartilho as melhores estratégias de marketing digital para ajudar você a fazer o seu negócio crescer na internet. Olha, eu particularmente gostei bastante dessa alternativa que eu encontrei para a gente personalizar e encurtar nossos links, porque essa ferramenta que eu encontrei entrega muito mais do que isso. A gente consegue, por exemplo, colocar mais de um link na bio do Instagram, isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês na prática o que eu estou falando, usando o meu Instagram como exemplo. Esse aqui é o perfil do meu Instagram com o link personalizado, então tem ali depois do barra, Caroline Manchini. Quando você clica nesse link, abre essa página super profissional e personalizada com as cores da minha identidade visual. E aí a pessoa tem duas opções. Se ela clicar na primeira, ela vai ser direcionada para o meu WhatsApp para conversar comigo a respeito da minha consultoria de marketing digital. E se ela clicar no segundo link, ela vai ser direcionada aqui para o meu canal no YouTube. Isso é show demais, né? E nessa página você pode colocar qualquer tipo de link, como eu mencionei lá no começo, e também personalizar com as cores da identidade visual da sua marca. Então bora aprender na prática como criar uma página igual essa? A primeira coisa que vocês vão fazer é acessar o site Linktree. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês clicarem e já serem direcionados diretamente para esse site. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa página, vai clicar nessa opção Sign Up Free e você vai criar uma conta dentro desse site. Eu vou clicar nessa opção de fazer o login direto com o Google e todo o site, como vocês estão vendo, é em inglês, tá? Mas o que vocês podem fazer para traduzir para o português? Clica com o botão direito do mouse, vai na opção Traduzir para o português, que ele já traduz toda a página e fica mais fácil para você ler caso você não tenha conhecimento em inglês. Nessa primeira parte, o que a gente vai fazer? Tá vendo que tem aqui o Linktree barra, e aqui você vai personalizar o seu nome de usuário, ou seja, você vai personalizar o seu link como você quer que ele apareça. Então, lá no meu Instagram estava Linktree barra Caroline Manchini. Aqui eu vou colocar Carol Manchini, só para não ficar igual ao outro. Vou concordar aqui. E apareceu já um tiquezinho verde dizendo que esse nome está disponível. Isso é bem importante, o seu nome precisa estar disponível, ou seja, nenhuma pessoa pode ter usado anteriormente o mesmo nome que você escolheu. Prosseguir. Aqui você vai colocar o seu nome ou o nome da sua marca. Prosseguir novamente. Nessa parte, é só selecionar a categoria que melhor descreve o seu negócio. Então, eu vou colocar aqui Educação, porque eu ensino sobre marketing digital. Ele me deu mais uma alternativa aqui opcional, né, de escolher uma categoria para especificar melhor, mas eu não vou colocar. Prosseguir. Essa informação não vai aparecer para ninguém, tá? Ninguém vai conseguir ter acesso a isso. Só você. Nessa parte aqui, eles dão as opções de planos, mas podem ficar tranquilos e tranquilas. A gente vai escolher esse primeiro plano, que é o livre, que é o gratuito, tá? Então, a gente não vai pagar nada por isso. Entre de graça. Obrigado por se inscrever. Continuar no meu Linktree. Pronto, a nossa conta já foi criada. Agora a gente vai começar a personalizar essa página, deixar ela com a nossa carinha, com as cores da nossa identidade visual e com a cara da nossa marca, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou replicar aquele exemplo da minha página que eu mostrei para vocês para eu ir mostrando as alternativas e as funções, as possibilidades que a gente tem aqui dentro da ferramenta, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro é clicar nessa opção de adicionar link para a gente começar a adicionar os nossos links. Aqui tem a URL, você vai colar a URL que você deseja que a pessoa seja direcionada. Então, eu, por exemplo, vou colocar a URL do meu WhatsApp e vou clicar em adicionar. E aí ele trouxe já algumas informações que eu acredito que sejam do meu cadastro. Então, ele trouxe o meu nome e nessa parte de miniatura ele trouxe uma foto minha. A gente vai personalizar tudo isso, tá? Para isso, você vai clicar aqui em editar nesse lapisinho, vai apagar o que tiver aqui e vai colocar a palavra que você quer que apareça ali no seu botão. Eu, por exemplo, vou colocar o WhatsApp. Quando eu clico aqui fora, ele já muda automaticamente aqui do lado, tá vendo? Apesar de não ter mudado aqui, que eu acho que tá com algum bug a ferramenta, ele mudou aqui do lado. Então, tá tudo certo, já tá aparecendo o nome certo. Nessa foto aqui de miniatura, o que a gente vai fazer? Eu vou retirar essa foto porque não é essa que eu quero usar e vou clicar em definir miniatura. Aqui eu tenho a opção de carregar minha própria miniatura. Então, se eu clicar, ele vai abrir para eu escolher de onde eu quero trazer essa foto ou eu posso trazer uma foto que esteja aqui no meu computador. Eu não vou selecionar essa opção porque eu quero colocar aqui o ícone do WhatsApp. E aí, o que eu posso fazer? Escolher entre os ícones. Clico aqui e vou digitar na busca WhatsApp. Pronto, já apareceu aqui o ícone, eu vou clicar e ele já vai mudar automaticamente aqui do lado, tá vendo? Já fica personalizado com o ícone do WhatsApp. Agora, para adicionar um novo link, eu vou aqui de novo em adicionar link. Vou colocar o link do meu canal aqui no YouTube. Adicionar. Pronto, ele adicionou o link. Agora, eu vou mudar o título. Canal do YouTube. Vou clicar na parte aqui de adicionar uma miniatura. Definir miniatura. Escolha entre os ícones. E vou digitar YouTube para ver o que aparece. Ó, já apareceu aqui o íconezinho do YouTube. Eu vou clicar e ele já vai personalizar aqui do lado. Pronto, eu já acrescentei meus dois ícones. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês conseguem alterar a ordem aqui dos links, tá? Dos botões. Tá vendo esses quadradinhos aqui do lado? Eu vou clicar, segurar e arrastar. E aí, ele traz para cima, tá vendo? No meu caso, por exemplo, para mim é mais interessante que a pessoa entre em contato comigo para obter mais informações sobre a minha consultoria. Então, eu vou deixar esse link como primeira opção. E aí, você veja na sua estratégia qual link é mais importante. E aí, você vai colocando na ordem de importância. Agora, a gente vai começar a personalizar toda essa página. Para isso, a gente vai clicar aqui em cima em aparência. Vai colocar uma foto aqui no perfil. Se você é a cara da sua marca, como é o meu caso, coloque uma foto sua de rosto aproximada que seja nítida e tenha uma boa qualidade. Se você tem um logotipo, por exemplo, pode colocar aqui o logotipo da sua marca. Escolha uma imagem. E aí, você pode colocar uma imagem que esteja salva no seu computador, que é o que eu vou fazer aqui. Clico novamente. Escolhe a imagem que você quer usar. Clico em carregar. Carregar de novo. Pronto. Ele já adicionou a minha foto ali em cima. E automaticamente, ele deu uma mudadinha nas cores aqui do fundo, de acordo com as cores que tem nessa minha foto. Se a gente descer um pouquinho mais, o que você pode colocar aqui? Uma biografia. O que é essa biografia? É uma frasezinha que vai aparecer aqui embaixo do seu nome. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Especialista em Marketing Digital. Clico aqui fora. Apareceu ali Especialista em Marketing Digital, logo abaixo do meu nome. Vamos descer mais um pouco. Aqui a gente tem os temas. Alguns temas fazem parte do plano pago. Então, se tiver esse cadeadinho, quer dizer que a gente não pode usar, porque não está disponível no plano gratuito. Mas se você descer um pouco mais, a gente já começa a ter várias opções aqui, dos planos gratuitos. Então, é só você clicar em cima, que ele já vai mudando automaticamente aqui do lado. Está vendo? E tem várias opções. Você pode escolher a opção que mais se adequa ao seu estilo, ao estilo da sua marca. Eu vou escolher essa opção aqui de lago branco, que eu gosto bastante. Depois eu vou mudando as cores do fundo. Vamos descer um pouco mais. E aqui a gente tem as opções dos fundos. Pode ser uma cor plana, que é o chapado. Então, está vendo? Ele fica cinza. Pode ser um gradiente. Ele dá esse efeito do mais claro para o mais escuro. Eu, particularmente, acho que vou escolher esse, porque aí depois eu só mudo essas duas cores aqui. Vamos ver mais para baixo. Aí tem o gradiente para cima ou o gradiente para baixo. Quando você muda, está vendo que aqui em cima vai ficar mais escuro e mais para baixo vai ficar mais claro. Eu vou deixar o gradiente de cima para baixo. Nessa parte de cor, a gente tem a opção de mudar. Então, eu vou colocar uma cor ali próxima da cor da minha identidade visual e aí ele já vai mudar aqui no fundo. Calma que sumiram as letras, mas a gente já vai mudando todas essas cores, tá? Aqui a gente tem as opções de botões. Então, você vai clicando, ele vai personalizando o botão ali do lado. Então, ó, eu vou clicar nesse mais arredondado. Ele vai me dar uma borda mais arredondada. E aí tem várias opções que você pode escolher aqui. Eu gosto bastante dessa, que é a cor do botão e aí tem uma sombrinha embaixo, que eu acho que fica bem legal. Logo embaixo, a gente tem a cor desse botão. Então, eu vou mudar aqui a cor. Eu estou colocando os códigos das cores porque eu já tenho esses códigos, tá? Mas para vocês mudarem, pode clicar aqui em cima e aí você vai arrastando o mouse e arrastando aqui a barrinha para você ir escolhendo a sua cor. Nessa segunda parte, é a cor da letra que vai dentro do botão. Tá vendo? Ó, já mudou aqui do lado, ficou um pouco mais visível, o que é bem interessante. Tenta dar um contraste nessas cores. Não coloca um fundo claro com uma letra clara também, porque aí não vai dar essa visibilidade, não vai dar leitura. E a cor da sombra, eu vou colocar um laranja. Pronto, deu uma sombrinha bem suave ali atrás do botão. Agora, a gente tem as opções das fontes, que são as fontes que vão aparecer nessas letras aqui de cima. Então, deixa eu mudar primeiro a cor dessa letra, para a gente visualizar ela ali no fundo, ó. Tá vendo? Já mudou aqui em cima. E eu vou mudar essa letra aqui para o Garamonte, que eu gosto bastante. Vou selecionar, vou salvar, e aí ele já muda automaticamente ali a fonte, ó. Ficou tudo bonitinho em duas linhas só. De personalização é isso, tá? São essas as possibilidades que a gente tem. O que eu vou fazer? Eu vou mudar essa minha foto aqui, porque não está dando contraste no fundo. Ela está com um fundo branco, e o fundo aqui também é branco. Então, eu vou escolher uma outra foto. Pronto, coloquei uma foto ali com um fundo roxo, que aí combina com os botões. Eu acho que fica bem legal. Então, essa página já ficou toda personalizada do jeito que eu queria. Como a gente faz para a gente pegar o link dessa página, e colocar lá no nosso Instagram, ou em qualquer lugar que a gente queira divulgar? A gente vai voltar aqui para o início, vai clicar no logozinho do Linktree, nessa árvore aqui em cima. E aqui a gente voltou para a página inicial. Você vai aqui em compartilhar, desce um pouquinho a página, e logo aqui embaixo, ele não está aparecendo direito, mas está vendo aqui embaixo que tem um link? Se eu clico em cima, ele já copia esse meu link. E aí eu vou colocar em uma outra página para vocês verem. Já abriu tudo certinho. Vamos ver se está levando para o meu WhatsApp? Vou clicar em cima. Já está levando para o meu WhatsApp. Vou clicar no canal do YouTube. Está levando também para o meu canal. Então, está tudo funcionando perfeitamente. Outras opções que a gente tem aqui, compartilhe meu Linktree nas redes sociais, por exemplo. Então, você pode compartilhar aqui com as conexões que vocês têm nessas redes. Então, se eu quiser compartilhar pelo WhatsApp, e eu clicar aqui, ele vai abrir meu WhatsApp web, e vai pedir para eu enviar para alguém, por exemplo. Eu não aconselho muito isso, tá? Só copiando ali o link, você já pode mandar para quem você quiser. A gente também tem as opções aqui de criar um QR Code para esse link. Então, se você clica, automaticamente ele já gera o QR Code e você pode baixar em PNG. E aí é interessante, se dentro da sua estratégia fizer sentido você colocar isso, por exemplo, no seu estabelecimento físico. Então, quando a pessoa lê o QR Code, ela é direcionada para essa página e aí ela pode acessar o link que ela quiser, por exemplo, do seu cardápio digital. E aqui a gente tem a opção de abrir, né? Seu Linktree. Então, aqui é aquela página que eu já mostrei para vocês. Uma outra coisa que eu quero deixar registrada aqui que eu acho importante é essa aba aqui em cima de análise. Quando você clica, você consegue ter algumas informações em relação ao seu link. Claro que o plano gratuito é mais limitado, a gente não tem tantas métricas aqui para avaliar, mas é legal porque você tem aqui disponível o número de visualizações desse link, quantos cliques esse link teve e o CTR, que é a porcentagem, né? De pessoas que clicaram em relação às visualizações do link. E aí é bem legal que você consegue ir acompanhando se as pessoas estão vendo e clicando no seu link. E aí, vocês gostaram dessa opção de personalizar e encurtar os links? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam e já aproveita para deixar seu like se você gostou desse vídeo, se eu consegui te ajudar. Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações para você receber mais aulas como essa em primeiríssima mão, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí